Hoje eu vou te apresentar o Legends of Eda Pegasus, um MMORPG no estilo Ragnarok, mas com temática de mitologia grega, gráficos de anime bem leves e um combate dinâmico que envolve várias classes diferentes, caindo na porradaria franca do PVP, além de ser bem fácil de aprender. Legends of Eda tem servidores hospedados no Brasil e você pode jogar com legendas em português tanto pelo site oficial quanto pela Steam, além de ter uma equipe ativa demais, aplicando atualizações frequentes ao game. E uma comunidade bem receptiva no Discord, que por coincidência vai estar no primeiro link fixado junto com os links pra vocês baixarem o jogo. Incrível, não? Eu já falei que é grátis? Não, né? Mas é. Fora isso, tem o sistema de montarias e até um roadmap de atualizações futuras, o que mostra que estão empenhados em trazer o jogo de volta à vida a todo vapor. Se você começou a jogar o Outer in Waves por agora e tá mais perdido que bala na boca de banguela, nesse vídeo eu trago 10 dicas do que fazer pra ganhar nível e recursos de forma bem simples. Lógico, não é nada que se diga, nossa, olha só como eu pei que nem um trem bala, mas já é o suficiente pra você não ficar tão perdido. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure aí um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Legal, a primeira dica é completar os desafios. Lá no menu do jogo você vai ter os trophies, né, que são conquistas que você vai fazendo conforme você upa sua conta. Se você quiser um guia, tiver muito perdido e não souber o que fazer, simplesmente vá até essas conquistas e você vai conseguir ganhar aí as suas gemas, né, pra trocar nas orbs pra você abrir o gacha depois no jogo. Ou trocar por outras coisas se você quiser também, tem altos itens de utilidade lá pra upar personagem, armas. E geralmente são ações bem simples, você pode simplesmente ir lá, ler por exemplo, derrotar 10 inimigos, desbloquear torres da diversidade, seguir com o modo história. Então assim, tem bastante coisa pra fazer, são missões simplistas que você pode ir fazendo, completando conforme você joga. Ou você pode focar nelas se você quiser, pra você ganhar aí alguns recursos adicionais no jogo. Outra coisa muito boa de se fazer, sempre que você ganhar um Ressonator, que é o personagem, ele tem na aba de treinamento um tutorial pra você fazer com ele. E assim que você termina esse tutorial, que é algo bem simples, ensinando as mecânicas básicas do personagem, né, como golpes, combos e etc. Cada personagem aí, pra você que não sabe, tem uma combinação de ataques básicos, ataques pesados, ataques no alto e a ultimate. Então é uma coisa bem simples de aprender. E aí você vai fazer esse treinamento, que geralmente dura aí um minuto, um minuto e meio pra cada personagem. E assim que você completar esse treinamento, o jogo vai te dar automaticamente as coisas relacionadas a esse personagem, né. Vai te dar brindes aí, mais estrelas lá pra você trocar por gacha. Vai te dar também materiais de craft, materiais de utilidade aí pra upar o seu personagem, moedas de ouro. Então é sempre bom você usar aí o seu Ressonator no modo de treino. Dá pra fazer isso pelo menos com cada personagem na primeira vez que você pega, pra ganhar esse bônus. Summons do jogo são uma mecânica muito interessante, né. São meio que petzinhos que você se transforma neles, cada um deles tem uma habilidade. Então você usa ali a habilidade do seu summon, e aí você comba isso com a habilidade do seu personagem. Geralmente os resultados são muito bons. Cada vez que você pega um summon, ele tem ali também o seu elemento. Então você pode equipar basicamente esse summon combinando com o elemento do seu personagem, ou simplesmente complementar as fraquezas do seu personagem com um summon diferente. Dá pra você deixar ele mais tanque, mais ofensivo, dá pra deixar ele como um suporte também. E você pode equipar até 5 summons por personagem. O que também vai conceder bônus passivos pros personagens com base nos elementos que esse summon tem. Na aba de eventos do jogo também tem alguns personagens que você pode ir testando, né. São personagens que geralmente vão vir no gacha, então você pode testar eles antes de focar eles no gacha, pra poder saber as habilidades, se você vai gostar, se você vai se acostumar com o estilo de combate dele. E isso também te concede alguns prêmios apenas por testar os personagens. Como nesse jogo o recurso é poder, eu indico que você faça isso, né. Porque, mano, sempre mais interessante. Quanto mais recurso, melhor pra você. E assim, os testes geralmente eles duram ali 1 minuto, 2 minutos no máximo. Então assim, o tempo que você poderia estar atravessando uma parte a outra do mapa, pra abrir um teleporte, por exemplo, você faz isso aí e ganha o recurso de qualquer forma. E é sempre legal conhecer os personagens novos. Como todo bom gacha que se preze, Wuthering Waves também tem códigos válidos aí pra resgatar alguns prêmios, né. Alguns brindes que o jogo dá. Por enquanto eu só encontrei esse aqui, que é um código permanente, digamos assim, né. Wuthering Gift. Tá aí na tela pra vocês. E com ele vocês podem resgatar gemas, podem resgatar material pra upar o personagem, podem resgatar moedas e também itens de craft. Sempre interessante. Como eu disse, todo item é muito bem-vindo. Então aproveitem bastante esse código aí e indiquem pros amigos também. Já dizia, vovó, de graça até drink de chumbo. Ah, não, aí não. Como esse aqui é um jogo de exploração e ele te recompensa bastante por explorar, por descobrir novos locais, por descobrir novos eventos, eu indico sinceramente que você faça todos eles. Viu um evento no mapa? Vai lá e faz. Obviamente, se estiver fora do seu alcance, né, se estiver fora do seu nível, se você tiver sem energia diária, você vai pular isso. Mas, no geral, todo evento que você encontrar, seja esse de eliminar criaturas pra poder pegar os portaizinhos aí, seja outros de monstros épicos, ou seja qualquer coisa que você encontrar no mapa, véi, só faz. Você tá aqui nesse jogo pra farmar, pra ganhar nível, pra ganhar material de experiência, então faz. Faz porque você vai ganhar também as invocações, né, os summons lá, os bichinhos pra você invocar e usar pra você. E quanto mais, melhor. Recurso é a chave desse jogo. Gravem isso, cara. Recurso é a chave desse jogo. A parte divertida é que tem alguns puzzles também que você pode ir fazendo, né, você pode completar os puzzles aí pelos mapas. Então, pra quem gosta aí de quebrar a cabeça um pouquinho, não é nada tão complexo assim. Pra quem gosta de quebrar a cabeça ao menos um pouquinho, eu acho que vai ser uma experiência bem divertida. Fora os desafios, esse desafio do Bayacool em específico me tirou muito do sério, véi. É muito engraçado isso aí. E o jogo tem várias dessas paradas, fora desafio de pulo e etc. Façam, viu? Vem o evento no mapa, faz. Só faz. Pega de ser preguiçoso, rapaz. Assim que você terminar a primeira parte da história, você vai ter contato com esse NPC aí, o Ian. Ele fica bem na saída da primeira cidade onde você chega, e ele tem essas missões, que é as missões de simulação. O que que acontece? Você entra lá no round, vai ter uns monstrinhos assim, em horda pra você derrotar. Geralmente esses monstros, eles estão num nível compatível com o seu, então não é nada tão absurdo assim. Então, cara, você desce a porrada nesses monstros aí, até que o round esteja completo, e antes que o tempo acabe. Porque se o tempo acabar também dá falha, e aí você não ganha nada, não tem como reivindicar nada. No final do round, você pode interagir com essa estrela, que fica no meio da sala, e aí você gasta 40 waveplates, com base, se eu não me engano, no seu nível. E aí você conquista aí alguns prêmios, né? Algumas moedas, e principalmente o mais importante pra gente aqui, vai ser XP de conta. Então assim, dá pra fazer isso várias vezes por dia, e obviamente tem aí o sistema de energia do jogo, que te limita a fazer isso, mas tem recursos pra você recuperar energia se você quiser, e se você não quiser gastar somente os pontos nesse evento. É bem interessante pra quando você tá precisando de XP pra conta, e principalmente de XP pros personagens também. inclusive a energia você pode recuperar gastando tanto os cristais que você pega pelos mapas, quanto esses cubos aí. Então assim, cuidado na hora de recuperar a energia ali, porque às vezes você vai gastar seu cristal todo, e aí você vai ganhar bastante XP, mas não vai ter cristal pra fazer gacha. E aí dependendo do seu time, dos personagens que você tiver aí, não vai ser um resultado muito satisfatório. Como eu disse, explorar os mapas é sempre algo bem interessante nesse jogo aqui, e você vai encontrar algumas coisas que chamam Parallel Perceptions, que são algumas dungeons, digamos assim, que ficam sempre em cantinhos mais escondidos do mapa, e neles você tem um desafio por tempo, são desafios variados, digamos assim. Esse aqui, por exemplo, era um desafio de pulo bem interessante, que você tinha um tempo pra pular todos os obstáculos, me lembrou bastante aqueles jogos no tipo Ori, aqueles jogos mais antigos assim de beat'em up, só que não tem nenhum inimigo pra você derrotar não. Geralmente são desafios de salto, desafios de habilidade mesmo, e quanto menor o tempo, mais as chances de você ganhar itens bons. No final desse percurso tem um baú, na verdade geralmente tem três baús com base na sua classificação de tempo, e aí você pode pegar eles totalmente gratuito. E é aquilo, novamente o que a gente recebe são as estrelas, recebe Union XP, que é o nível da conta, o nível do mundo do jogo, mais a moeda do jogo que você usa pra várias coisas, e alguns itens de upar o personagem, upar suas armas, então é sempre interessante fazer. Em certo ponto do jogo vai abrir pra você aí a função de procurar inimigos, procurar alvos, digamos assim. Então você pode usar essa função pra rastrear monstros, pra rastrear criaturas, outros humanos aí que são vilões também, e deles você vai farmar alguns itens que são necessários pra upar o personagem, pra dar upgrade no personagem, né? Mas não os itens de XP, são aqueles itens que você usa pra, por exemplo, desbloquear o personagem do nível 20 pro nível 40. Pra quem jogou outros jogos gacha, principalmente Genshin Impact, tá acostumado com isso aí, e esses monstros eles podem ser feitos livremente pra garantir esses itens. Depois de um certo nível de mundo, né, e fazendo as missões principais aí, você vai desbloquear o sistema de bosses. Esses bosses, eles são um desafio diário que você pode fazer, na verdade você pode fazer ele várias vezes por dia, dependendo da energia que você tem disponível, e eles concedem tanto item pra upar o personagem, upar a arma, moedas do jogo, XP da conta, quanto itens que servem pra ascensão do seu personagem. Então se você já tá acostumado com esse sistema em Genshin Impact, aqui você não vai passar tanto aperto assim, basta escolher aí o personagem que você quer fazer a ascensão, escolher o boss que dropa o item, ou que pode dropar o item desse personagem, e aí você faz diariamente, ganha XP de conta, ganha as moedas, ganha as estrelas, a primeira vez que você faz pelo menos, mas em compensação, após o processo, pra abrir o baú dele, você gasta aí as suas moedas de energia, e como eu disse, pra recuperar essas moedas de energia, ou você usa o cubo, ou você usa as estrelas que você ganha coletando pelo mapa aí. É uma troca, infelizmente não dá pra ter tudo. E aí, tão curtindo o Utherin Graves? Esse é um RPG bem legal, tô usando ele pra aí, quando eu tenho um tempo livre, eu vou lá e jogo um pouquinho, sem aquela pressão de ter que ficar competindo, ou ter a conta muito mais forte, e etc. É um jogo que tá bem legal, eu gosto bastante do combate dele, o combate dele lá no Punishing Gravehaven, pra mim já era um dos melhores combates assim, em questão de action, nesses jogos de anime, e aqui em especial, ele tá sendo bem interessante também, essa mecânica do Samuels aí, enriquece bastante o combate. E se você gostou desse vídeo, deixa aí cara, nos comentários, se você tá jogando, qual o seu time, já pegou algum personagem 5 estrelas, deixa aí nos comentários, e eu vou ficar bem feliz de saber. No mais, vou ficando por aqui, agradeço demais a presença de cada um de vocês, até essa parte do vídeo. Se puderem e quiserem ajudar o canal de alguma forma, já sabem né, like, dislike, comentário, compartilhamento, ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube divulgue conteúdo, pra muito mais gente, e isso me ajuda demais. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis. E aí